O que é interessante sobre essa questão que envolve o ministro Palocci é que a oposição apresenta um requerimento, percebe que não tem voto e retira o requerimento. Nós precisamos refletir sobre isso. Na próxima reunião se apresenta o requerimento, não tem voto para aprovar o requerimento e retira novamente o requerimento. Então, nós, e não só eu, mas tem sido a manifestação dos senadores do PT, da base, uma posição de confiança no ministro Palocci. E aguardando ritos formais para o ministro Palocci responder ao procurador da República. E nós estamos tranquilos com relação a esta questão. Agora, é notório a politização da oposição acerca de um posicionamento já claro do ministro Palocci. É bom destacar nesse debate que esta questão diz respeito ao ministro Palocci, então deputado federal, antes de assumir o ministério, antes da presidenta Dilma assumir a presidência da República. E o governo vai bem, e a presidenta Dilma vai bem, comprovadamente, comprovadamente, aquilo que nós falarmos já lá em 2010, acerca da capacidade, acerca da serenidade, acerca da competência da presidenta Dilma, o governo vai muito bem. Então, fica aqui, e não é esse o mérito do meu pronunciamento, mas é por conta das falas da oposição, e eu estava entrando aqui e ouvi o senador Álvaro Dias, esse líder da oposição, é tratar de uma questão que o Congresso, que esta Casa, que o Senado, tem tranquilidade para tratar. Agora, não podemos é tratar na lógica e na dinâmica da politização de uma estratégia da oposição aqui.